Música Bom dia galera, estamos chegando hoje aqui em Marcolândia Canal Feira, Eventos e Criação do Nordeste Terra dos Ventos, Torre Eólica Quero agradecer a todos que são inscritos Quem se inscreveu galera, se inscreva, deixe seu joinha Que nos ajuda bastante, vamos fortalecer o canal Quero desejar a todos um feliz ano novo Que venha cheio de paz e muitas realizações Estamos chegando aqui em Marcolândia, Pioí A feira todos os domingos A pesquisa de preço E a última feira do ano galera É isso aí, vamos à pesquisa de preço Chegamos aqui na feira galera, vamos à pesquisa de preço Tipo, Marcolândia E olha aí, a feira todos os domingos A última feira do ano aqui É quanto a bacurinha meu filho? Novecentos Novecentos reais aqui galera, coisa boa qualidade Quer deixar contato meu filho, se é alguém interessado em procurar Novecentos reais, quatro, seis, cinco, trinta e seis, dezoito Como? Novecentos reais, quatro, seis, dezoito Novecentos reais, trinta e seis, dezoito Oito, nove, o código, né? É Falar com quem? Lano Falar com Lano Show de bola, é isso aí meu filho Muito obrigado e boas vendas Valeu Ô meu chauinha, tá pedindo aconso Pelo É, eu tô pedindo aí a cem conto Gente, cem conto galera, coisa boa de qualidade aqui, viu? Cem reais Tá pedindo quanto, né? Cê tá aqui, meu? Cem e cinquenta reais, galera Coisa boa de qualidade, mas tem preço, viu? Tem preço pra vender E quem manda é o freguês Senta e vinte, galera, aqui, ó Coisa boa de qualidade Olha aí, coisa boa de qualidade Cinquenta reais, bati, viu? Tem o quê? Aleguramente, vindo Cinquenta reais, galera Tá quarenta, vindo, rapaz Toda que a gente vai cortar, não? Aquela da vinda, tá boa, dentro de todo o quanto Tá pegando o leio, ó Ah, o cabelo de verdade é velho Olha aí, galera, coisa boa de qualidade Vou dar um por setecentos Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, velho 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 Setecentos reais, me deu, né? Sete, meu, coisa boa de qualidade Vai atrás, vindo, pelo outro 180 reais Tudo mais, rapaz Tudo mais, rapaz Coisa boa de qualidade Tudo mais Acastado no jeito 9,00 reais aqui, uns 3 Meu joinha, muito obrigado e boas vendas, viu? O maior tacuma? 170 170 E o menor? A partir de 150, galera, aqui, ó Coisa boa de qualidade Esse serigado aí é macho, Helena? Helena, isso aqui é macho, esse? Não, isso aqui vai ser macho Não é capado? Não, não é capado não É fêmea É fêmea Maravilhita é fêmea Oi, galera, estamos chegando por aqui Até o próximo vídeo, se Deus quiser Show de bola É, não sei Tudo bem Com a calinha da manhã Não, não Não, não Não, não